oi pessoal mais um vídeo do canal da mamãe hoje a gente vai ver a cabritinha da luiz a cabritinha você conhece essa cabritinha conhece ele é fofa que história é essa de cabritinha aqui da vizinha da vizinha da roça gente ó a gente vai chamar aqui joão ele é fofa ela é que cor branca ela não tem chifre é branca não vovó vamos descobrir então pessoal será que tá vamos chamar então vamos chamar ei luiz chama luiz pra mostrar pra gente gente olha que miniatura de galo oi oi senhor galo que pequeno gente é muito pequeno mas vamos ver onde estão essas crianças que eles já entraram aqui na casa da amiga que tem aqui deixa eu ver sofia olha gente gente que fofo vamos lá descobrir cadê é essa cabritinha ela mora onde dentro do galinheiro como assim gente um cabritinho que mora no galinheiro eu nem sabia disso gente ela não é branca nada joão ela é marronzinha aquela coba que fofo é assim a gente eu vou assim a gente boa uma na bora e aí oi paço aqui e aqui por isso que elas chamam paço aqui a gente quer umaaccordinha você viu a mãozinha oi oi olha que ela�u으로 da gente ver gente agora oi que elas estavam e aqui ó a gente menina tá nascendo ou eu acho que ela quer brincar com vocês hein alá olá ela quer carinho e aí paçoquinha você é bonzinha você quer carinho paçoquinha você quer gente será que ela anda vem paçoquinha vem gente a vovó pegou ela no como a cara dela Sofia ela parece até um bebê gente vamos lá cadê a mãe dela gente será que ela quer a mãe dela como é que ela chama badica gente olha ali ó a cabrita badica o gente é a mãe dela ela mama que isso gente ela mama ainda mas eu acho que a mãe dela tá querendo não hein Oi dona badica a gente veio conhecer sua filha ela quer comida o que que ela come deixa eu ver ela comendo ó ó enquanto isso a paçoquinha tá querendo ó é a mãe dela lá ó gente que confusão socorro que que confusão a gente que bonitinha é folha de mandioca a joão ela gosta será que a paçoquinha também gosta será ó meu Deus que fofinha ela gosta eu acho que ela tá querendo mais ó ó ó oi o au o eu acho que ela tá querendo mais ó ó ó ó a lá Ó, tá desesperada querendo. Você não quer tirar o bato de alguma coisa pra botar na casa? Ó, vamos ver aqui se a paçoquinha gosta de folhinha de mandioca. Ela não quer, olha. Deixa eu ver, vê se ela... Calma! Gente, calma. Ai, ai, que isso? Que isso? Gente, ela quer tudo. Vê se a paçoquinha quer, João. Eu não gosto. O que ela come, será? É a mama. Só a mama? Não, não, não. Mas a mãe dela não tá querendo muito não, hein? Ó, eu acho que a mãe dela não tá querendo. Né, paçoquinha? Olha lá, gente, que fofinha. É a mãe e filha. Né, dona cabra? O matinho ela come, ó. Ô, João, me conta aqui uma coisa. Ela não... O que que as cabrinhas fazem? Você sabe? Ó! Olha lá que ela fez. Ó! Ela balançou o rabinho. Olha lá. Olha lá. Ela balançou o rabinho, gente. Opa! Ela tá brincando aqui. Faz como? Ai, meu Deus, João. Tô chegando. Ela tá chegando na visita. Ai, meu Deus. João? Corre! Corre! Gente, chegou um cavalo do nada. Corre, paçoquinha. Chegou um cavalo. Olha lá, ó. Levei um susto. E olha quem que eu achei que também, ó, que veio pra perto da gente, ó. O senhor Galo em miniatura. Aqui. Olha aqui, cofinha. Mas a Sofia falou que ele é bravo. Oi, senhor Carijózinho. Você é muito pequeno, senhor Carijó. Ó! Ó! Olha lá ela. Nossa, ela veio correndo, Sofia. A hora que ela te viu. Olha lá. Ela veio correndo, gente. Olha ela aqui, escondida. Oi, bebê. Você veio correndo atrás. Olha lá, ela andando. Ela coxa assim, galera. Como que ela coxa? Ela coxa com o pé dela. Com o pé dela? Poxa, eu não vi. Ela coxa na orelha. Como? Ah, tenti. Que fofinha, João. Olha, ela passeia livremente por aí. Né, senhorinha? Que fofinha, né, Sofia? Né, senhora cabrinha? Que susto. Ei, dona paçoquinha, paçoquinha. Ei, ei. Ela coçou, gente. Igual o João falou. Dona paçoquinha, você é muito fofinha, dona paçoquinha. Tchau, paçoquinha. Gente, vocês escutaram? Bé, bé, bé. É a mãe dela chamando ela para mamar. Olha, gente, que força que ela faz mamar. Coitada da mãe dela. Nossa senhora. Ui, nossa. Super delicada você, hein, dona cabra? Super delicada com a sua cabritinha. Ó, pessoal, a vovó pegou a paçoquinha aqui para tirar uma foto, para a gente despedir que essa paçoquinha é muito levada. Você quer ver que ela vai sair correndo? Solta ela, vovó. Um, dois, três e... Ai, paçoquinha. Não, 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 não. Tchau, paçoquinha. Vai brincar.